Começa agora o programa do Superior Tribunal de Justiça. Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou Kátia Gomes e o STJ Notícias está no ar. No programa de hoje você vai ver. Seguro Viagem não é responsável por continuidade do tratamento médico após volta do passageiro ao Brasil. Site de anúncio não tem responsabilidade por fraude na venda de veículo. E mais, denúncia anônima não justifica por si só busca domiciliar. O STJ Notícias começa agora. O ministro do Superior Tribunal de Justiça, João Otávio de Noronha, determinou a revogação da prisão preventiva de Monique Medeiros, acusada pela morte do filho Henrique Borel. Quem traz as informações da decisão é a repórter Jéssica Castro. Ao conceder abescorpos, o ministro João Otávio de Noronha destacou o fim da instrução processual e a ausência de fundamentos idôneos e suficientes que justifiquem a manutenção da prisão preventiva de Monique Medeiros, acusada pela morte do filho Henrique Borel. O caso aconteceu no Rio de Janeiro, em março de 2021. Logo após a morte do menino, foi determinada a prisão de Monique Medeiros e do ex-namorado dela, o médico e ex-vereador Jairo Souza Santos Júnior, conhecido como Dr. Jairinho. Em abril deste ano, o juízo de primeira instância substituiu a prisão preventiva por medidas cautelares alternativas, considerando que não havia mais risco de Monique interferir na instrução do processo. Além disso, o juiz citou que ela estava sofrendo ameaças dentro do presídio e por isso entendeu que as medidas cautelares previstas no Código de Processo Penal seriam adequadas. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro reestabeleceu a prisão, mas para o relator do habeas corpus no STJ, ministro João Otávio de Noronha, a Corte Fluminense não abordou a necessidade nem a contemporaneidade da prisão preventiva, assim como não demonstrou porque seriam inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares. O ministro observou também que não foi apontada nenhuma situação que indicasse tentativa de coagir testemunhas ou descumprimento das medidas cautelares impostas, o que torna injustificável o restabelecimento da prisão com base apenas na gravidade abstrata do crime imputado a ré. Noronha ressaltou que, encerrada a fase instrutória, o processo está pronto para julgamento no Tribunal do Júri, não havendo motivos que justifiquem a permanência de Monique Medeiros no regime de prisão preventiva. Com a decisão, ela poderá aguardar o julgamento do processo em liberdade. E o ministro Reinaldo Soares da Fonseca concedeu habeas corpus para anular provas obtidas em busca domiciliar baseada apenas em denúncia anônima. Marina Campos. O ministro Reinaldo Soares da Fonseca, em decisão monocrática, concedeu habeas corpus para anular as provas e trancar a ação penal contra um homem preso em flagrante e denunciado por tráfico de drogas após ter domicílio violado com base em denúncia anônima. Segundo o processo, a polícia, depois de receber denúncia de que o acusado estaria traficando drogas na residência dele, fez uma abordagem em revista pessoal, mas não encontrou nada. Em seguida, os agentes, sob a justificativa de que a esposa do réu teria autorizado o ingresso, revistaram a casa onde teriam encontrado drogas. Na delegacia, a mulher alegou que só permitiu a entrada dos policiais porque foi ameaçada de ser presa e perder a guarda do filho. Na decisão, o ministro Reinaldo Soares da Fonseca lembrou que o Supremo Tribunal Federal definiu em repercussão geral que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial somente é legítimo quando amparado em fundadas razões devidamente justificadas que indiquem estar ocorrendo situação de flagrante delito em seu interior. No caso analisado, o magistrado ponderou que não foi encontrado nada de ilícito em posse do réu na primeira abordagem. Além disso, ressaltou que não há comprovação de que o consentimento da esposa tenha sido dado livremente, fato que também impõe o reconhecimento da ilegalidade da busca domiciliar e, consequentemente, de toda a prova dela decorrente. Vamos ver agora as decisões colegiadas da última semana. Os ministros da quarta turma entenderam que é possível acumular pedidos de prisão e de penhora no mesmo procedimento para execução de dívida alimentar. Samanta Peçanha explica a decisão. O colegiado entendeu que, para a cobrança de alimentos, é cabível a acumulação das medidas de coerção pessoal e de expropriação patrimonial no âmbito do mesmo procedimento executivo, desde que não haja prejuízo ao devedor nem ocorra tumulto processual, situações que devem ser avaliadas pelo magistrado em cada caso. No processo analisado, uma credora de alimentos ajuizou o cumprimento de sentença para receber a pensão, valendo-se de duas técnicas executivas, o pedido de prisão para a dívida das três últimas parcelas e o requerimento de desconto em folha de pagamento para a dívida mais antiga. A pretensão da credora foi julgada improcedente, sob o argumento de que a utilização das duas técnicas representaria, na verdade, a acumulação de duas execuções de procedimentos distintos nos mesmos autos, o que é vedado pelo Código de Processo Civil de 2015. Para o relator no STJ, ministro Luiz Felipe Salomão, a especial natureza dos créditos alimentares e dos valores que eles resguardam atribuiu ao credor a faculdade de escolher o instrumento executivo mais adequado para alcançar a satisfação, afastando-se, inclusive, a incidência da regra que determina que o exequente utilize o meio menos gravoso. Quanto à acumulação das medidas de prisão e de expropriação, no caso específico, Salomão explicou que não está havendo uma acumulação de ritos sobre o mesmo valor, mas sim de duas pretensões executivas distintas em um mesmo processo. Seguro Viagem não é responsável por continuidade do tratamento médico após retorno do segurado ao Brasil. O entendimento é da terceira turma. Os ministros entenderam por unanimidade que, salvo disposição contratual, a seguradora de viagem não pode ser responsabilizada pelos gastos com tratamento médico realizado no Brasil devido a acidente sofrido pelo segurado durante permanência no exterior. No caso analisado, uma consumidora firmou o contrato de seguro internacional para uma viagem à França. Mas um dia antes de retornar ao Brasil, fraturou o punho esquerdo ao sofrer uma queda no metrô de Paris. Como a viagem de volta seria pouco tempo depois, o médico francês optou por imobilizar o punho da paciente e recomendar que ela procurasse um cirurgião em sua cidade de origem, onde foi feita a operação. Em primeira instância, foi determinado o reembolso apenas do valor gasto com medicamentos no exterior. E o Tribunal de Justiça do Paraná negou o recurso da consumidora por entender que o contrato previa expressamente que a cobertura era apenas para os tratamentos necessários à estabilização do quadro de saúde. Ao STJ, a segurada alegou ser abusivo, seguro que tenha garantia de cobertura apenas para curativos e procedimentos paliativos. O relator, ministro Marco Aurélio Belize, considerou que não houve atitude abusiva por parte da seguradora, porque a segurada se submeteu aos exames necessários e recebeu atendimento médico no hospital. No voto, acompanhado pelos demais ministros da terceira turma, o relator ressaltou que no contrato havia cláusula que excluía expressamente a continuidade de tratamento médico no Brasil. E sendo assim, após a alta médica dada pelo hospital que prestou o atendimento no exterior, as despesas não estavam mais cobertas pelo seguro. Terceira turma reforma a decisão que exigiu informação adicional das operadoras de telefonia móvel sobre áreas sem sinal de celular. A Comissão de Defesa do Consumidor da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro ajuizou a ação contra quatro empresas de telefonia móvel, alegando que elas não teriam cumprido o dever de informar os consumidores no momento da contratação do serviço sobre a existência de áreas sem sinal de celular, chamadas de áreas de sombra, em determinados bairros dos municípios de Bom Jardim e Nova Friburgo. A ação coletiva apontava violação do dever de informação por parte das operadoras. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro manteve a condenação das operadoras ao pagamento de indenização por danos morais coletivos e determinou que elas passassem a prestar informações de forma clara e por escrito no ato da contratação a respeito da disponibilidade de sinal no município do consumidor, além de incluir no contrato os mapas de cobertura. No STJ, o voto que prevaleceu no colegiado da terceira turma foi o do ministro Marco Aurélio Belize. Ele ressaltou que quem tem o conhecimento técnico necessário para definir a melhor maneira de disponibilizar ao consumidor as informações sobre a área de cobertura é a agência reguladora do setor e não o judiciário. Por unanimidade, os ministros negaram provimento ao recurso especial da Comissão de Defesa do Consumidor da Alerje. Já por maioria, foi dado provimento ao recurso especial interposto pelas operadoras. Os ministros da terceira turma também afastaram responsabilidade de site de anúncio por fraude na venda de veículo. Os ministros do colegiado negaram o recurso especial de dois consumidores que buscavam a restituição da quantia paga por um veículo anunciado de forma fraudulenta em site na internet. Foi considerado que, apesar de a empresa de anúncios fazer parte da cadeia de consumo, ela atuou somente como um site de classificados, não possuindo responsabilidade pelo negócio. Os autores alegaram que adquiriram o automóvel de supostos vendedores que simularam no site o veículo dentro de uma agência em perfeito estado de conservação. O anúncio apresentava fotos do carro e nota fiscal com logotipo CNPJ e o carimbo da empresa. Os clientes efetuaram, então, o depósito do valor combinado, de cerca de R$ 11 mil, e foram informados que deveriam comparecer à montadora para a retirada do veículo. Foi então que perceberam que haviam sido vítimas de um golpe. O Tribunal de Justiça de São Paulo deu razão à empresa de anúncios por entender que a lesão foi ocasionada exclusivamente por terceiros e pela falta de cuidado dos autores. Os consumidores recorreram, então, ao STJ buscando a condenação da empresa, sob o argumento de que ela faz parte da relação de consumo, já que é remunerada com a publicidade exposta no site. O relator do recurso, o ministro Marco Aurélio Belize, considerou que apesar da relação do usuário com o provedor de serviços de busca de mercadorias na internet se sujeitar ao Código de Defesa do Consumidor, o site não fez nenhuma intermediação do negócio, porque a contratação do produto ocorreu diretamente entre o suposto fornecedor e os consumidores. O relator afirmou ainda se tratar de caso em que se configura a nítida culpa exclusiva da vítima e de terceiros, porque os recorrentes efetuaram o depósito de parte do valor na conta de uma pessoa física desconhecida, sem verificar a veracidade da transação, o que afastou a responsabilidade da proprietária do site. E a sexta turma entendeu que a ausência de confissão do autuado durante o inquérito policial não impede que o Ministério Público analise o oferecimento do acordo de não persecução penal. O réu foi denunciado na Justiça do Rio de Janeiro pela prática em tese do crime previsto no artigo 33 da Lei de Drogas, oportunidade em que o Ministério Público deixou de oferecer-lhe acordo de não persecução penal, sob o argumento de que o paciente não haveria confessado o delito no inquérito policial. Com isso, a defesa requereu a remessa dos autos ao Procurador-Geral de Justiça, sendo indeferido pelo juiz de primeiro grau, que justificou que, além de não ter sido preenchido o requisito objetivo da confissão, o acordo não é um direito subjetivo do acusado, mas uma faculdade do órgão acusador. Impetrado habeas corpus no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, a ordem foi denegada. No STJ, a sexta turma concedeu habeas corpus e ordenou a remessa do caso ao Procurador-Geral de Justiça do Rio de Janeiro e a suspensão da ação penal até a decisão, anulando os atos processuais posteriores à negativa do juiz. O relator ministro Rogério Schietti Cruz reafirmou o entendimento do tribunal de que, nos mecanismos da justiça penal consensual, embora não haja direito subjetivo do réu, há um poder-dever do titular da ação penal que é diferente de uma simples faculdade do órgão, como foi apontado na instância de origem. E o STJ Notícias termina aqui, mas você pode acompanhar outras decisões e informações do tribunal no nosso canal do YouTube, nas redes sociais e nas plataformas de podcast. A gente volta semana que vem. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri